Estados Unidos citam o PCC e anunciam novas medidas para punir estrangeiros envolvidos com o tráfico de drogas Confira os detalhes O presidente dos Estados Unidos, John Baden, assinou nesta quarta-feira Uma ordem executiva que dá ao Tesouro Americano novas ferramentas Para sancionar estrangeiros envolvidos no tráfico internacional de drogas No anúncio sobre a nova competência do Tesouro O governo dos Estados Unidos listou 25 atores entre indivíduos e organizações Que estão na mira de Washington e terão sanções aplicadas Entre eles, está a facção brasileira, primeiro comando da capital, PCC O governo brasileiro foi notificado da decisão pela Casa Branca O governo brasileiro foi notificado da pandemia